É, a coisa não deveria ser assim. Claro, eu sabia que haveria sangue e sacrifícios e morte. Eu sabia, sargento, mas não a esse ponto. Você havia tentado me avisar. Desde o primeiro dia, você tentou. Mas eu era jovem demais, seguro de saber tudo. Pois agora eu estou vendo que nunca se sabe de tudo. E só me restam dúvidas. Oi. Soldado Jack Willow se apresentando. Pete Weber, da burocracia. Muito prazer, Pete. O prazer é todo meu. O pelotão foi fazer um buraco no jardim. O quê? É, sepultamento. Aqui em Arlington é o que fazemos. Sepultamento de gente que vem do Vietnã é um negócio em expansão. Cavamos uns 15 buracos por dia. Pim, bim, bim, bim. Mas já que você perdeu esse, pode tirar o resto do dia de folga. Eu dou cobertura, tá? Legal da sua parte. É, eu sou um cara muito legal mesmo. Mesa do sargento da companhia? É, Matador Williams. Matador? É, boxeou no Vietnã. É? É. Não, isso me faz lembrar. Eu disse a ele que arranjaria alguém pra sentinela essa noite. Não se preocupe, eu cuido disso. Eu acho que você vai gostar do sargento. Você se vai se dar bem. É verdade. Oi, sargento. Ei, 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 quem diabos é você? Sargento, de como ficará de sentinela hoje? Talvez se interesse em saber, imbecilo, que puxar a sentinela é piabarra que qualquer idiota deseje. E já contamos aí com cabeça de punir pra isso. Em pessoa. É, eu sei, sargento. Ele falou. Eu banquei um voluntário. Voluntário em minha companhia. Um maldito puxa-saco. Imbecilo. Conseguiu encabeçar a minha lista negativa em apenas 13 malditos segundos. Algum problema com o rapaz, sargento? Não, primeiro sargento. Não exatamente. Dava pra ouvir o berreiro até nas latrinas. O rapaz comeu alguma caprita ou coisa assim? Resolvi aparecer pra saber das novas. É, eu acho uma desgraça que uma divisão de soldadinhos de chumbo use a insígnia da infantaria. Não, Diego. E logo numa época em que a infantaria de verdade rasteja em arrozais cheios de bosta de búfalo no Vietnã. Eu tenho externado tanto a minha opinião que já estou ficando meio impopular. Sargento Hazard. Senhor, sobre o que é o debate? Eu estava comentando com o primeiro sargento, senhor, que acho que o melhor que posso fazer pelo exército, pelo meu exército, é preparar esses recrutas para o inevitável. Por isso eu gostaria de ensinar... Cleo! Senhor, você pediu transferência e eu indeferi ponto final sem discussão. É, ele é o melhor soldado daqui. A não ser talvez o primeiro sargento, Nelson. E por que fica aqui? Já fez dois turnos no Vietnã. Capitão! Lovato, quer conhecer o senhor? Incrível! Vem até a minha sala, vamos bater um papo. Depois eu falo com você, imbecilo. É Willow, sargento. Engano comum seu. Então, quer pegar umas donas por aí ou se divertir esta noite? Com o mau humor que eu estou, eu posso até pensar em te fazer companhia, velhão. Primeiro sargento, sargento... Desculpe, senhor. Olha aí, ó, tenente. Pode sentar. Obrigado, senhor. Bem-vindo à companhia Delta, soldado imbecilo. Willow, senhor. Soldado técnico Willow. Ah, é verdade. É verdade. Residência Forte, o Ashuka. É filho de militar? Sim, senhor. Meu pai é... Ou foi o primeiro sargento, senhor. Já está reformado. É, estou vendo. Colegial, basquete. Entre os titulares, notável. Vem que podemos usar um bom jogador. Especialmente um branco. Raja direito e logo passa a suboficial por aqui. Tipo, tal pai, tal filho. Bem, senhor. Eu pensei em ter pretensões mais altas. Estou interessado em fazer curso para o oficial. E já que estamos no assunto, senhor, gostaria de requisitar transferência para o Vietnã. Senhor. Acho que não percebe inteiramente o privilégio de servir aqui, na velha guarda. Escoltamos o presidente. Este é o melhor posto do comando aéreo estratégico na América. Escute, filho. Terá muito tempo para o Vietnã. E quanto ao curso, trabalhe bem comigo. Demonstre condição para isso. E eu, pessoalmente, cuidarei para que tenha uma chance. O exército sempre tem uso para recordes de capacidade. O que você acha? Tudo bem? Sim, senhor. Muito bem, é só. Até a outra hora, Peter. Até, cara. Como é que vai? Senta aí. Meus parabéns por sua formatura, Mac. Com amor, seu pai. Sargento. O que é? Eu não entendi isso. Nossas botas têm plaquetas metálicas na lateral interna. É. Isso é para toda vez que você bater sentido, dar esse estalinho bonito. Coisas do espetáculo, soldado. É uma grande honra conhecê-lo, sargento. Soldado Willow. É mesmo? É. Por quê? Para começar, somos os dois únicos nesse lugar querendo estar fora. Fora? Onde? Posto avançado no Vietnã, senhor, sargento. Não há posto avançado no Vietnã. Não é como em outras guerras. Não é nem uma guerra. Nada a ganhar, nem como ganhar. É o que pensa, sargento. Então, por que quer voltar? Não quero. Não tem nada para mim lá. Agora, conheça um regimento do Vietnã, imprime em uns cartõezinhos, dizendo, matar é o nosso ramo e o nosso ramo vai bem. E aqui, enterrar é o nosso ramo. E o nosso ramo vai melhor. Não tenha tanta pressa de se matar. Vai em frente. Vai em frente. Vai em frente. Vai em frente. Obrigado.